Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de amor doce Amor doce é uma das minhas séries favoritas, amores, porque amor de amores Vocês sabem como é que eu amo E nesse mês, se você ainda não tá sabendo, porque você não tá vendo os vídeos tudo, hein Não pode, se você ainda não tá sabendo, esse mês nós vamos ter vídeos todos os dias Provavelmente nós teremos vídeos extras também Então se inscreve no canal pra não perder nada, nada, nada Fica ligado em todas as novidades E me ajuda compartilhando com seus amigos, com quem você acha que vai gostar do vídeo Me ajuda dando like pra que a gente continue tendo vídeo todos os dias até depois de maio, quem sabe, né Então a princípio é só até o final de maio pra gente ver se vai dar certo Pra ver se vocês estão empolgados de ter bastante vídeo E se tudo der certo a gente continua muito, 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 muito Então é isso, amores, bora lá jogar amor doce, porque a pessoa já tá boba, né Então vamos lá, da última vez vocês sabem que a vaca prendeu a gente no porão Então vamos ver o que vai dar, o que vai rolar nessa escola, porque vai dar problema Vai dar problema Ó só, vamos lá, eu não lembro onde era Era na sala de, acho que era na sala de ciências, não era? Não sei, deixa eu ver aqui Mas eu acho que era na sala de ciências Que tava tendo aquilo tudo Vamos lá, vamos correr E sempre a música volta alta Ele tá fazendo isso? Ó, vou abaixar um pouquinho aqui, pronto Vamos lá Ó Acho que era lá em cima mesmo Que autoriza... tá precisando... a vaca tá até... ó Ué, aonde que era? Era no... eu não lembro onde é que era A... Olha, eu tô presa Meu Deus, não tá dando pra... A pessoa não tá conseguindo sair do treco Tá contando meus PA? Tá contando meus PA não, né? Melhor não tá contando meus PA não, senão a gente vai ter um problema Ó, não, acho que não tá não Acho que a gente tá ok O amor doce tá meio bugado Olha! O bug do amor doce... A Amber quebrou até o meu amor doce Não tô entendendo Amores, voltou Voltou Vamos lá, vamos lá, vamos descer E vamos ao ginásio Meu Deus do céu Aqui Vamos, amores Mas onde estava? Eu tive alguns problemas Uma vaca me trancou Que pena vocês perderam a audição Ó, não, eu não posso fazer mesmo assim Nós pedimos para todos que estivessem aqui na hora certa Se abrirmos uma sessão pra você M-m-mais Hihihi Quer dizer que ela ganhou Mas a Lumidia saiu bastante Ela tem talento Violet Vocês não disseram nada Quando a Amber recitou aquele troço ridículo de princesa Vocês poderiam menos escutar a Lumidia Seria mil vezes melhor Meninas, vocês são tão gentis Claro que sim Temos todo tempo pra ver Teremos tempo pra ver Não estamos com tanta pressa Venha, senhorita Lumidia Venha nos encantar Como fizeram seus colegas antes Ó, obrigada Você também, senhor Kent Não tivemos ainda a oportunidade De te ver interpretar Uh Vá lá no fundo E falem claramente, por favor Eu repeti meu texto Com a voz mais trêmula Do que quando eu repeti Com os meus amigos Mas fiz o melhor que pude Bom, deixe-nos cinco minutos Para que possamos decidir Quem fará o que na peça Gente, meu coração quer sair pela boca Gente, meu coração quer sair pela boca Eu estou começando a sentir um frio na barriga Kenton Não fica assim Você Não fica assim Você leva muito a sério Pra você é fácil Você interpretou Interpretou super bem Eu não fui tão bom quanto você Ó Ó Não Você não ganhou a segunda imagem Putz, grila Ah, que pena Silêncio, por favor Por esse projeto Ex-escolar Os papéis na peça Serão destinados a Parabéns Você terminou o episódio Meu Deus Eu quero saber quem é Eu quero saber Até o episódio 21 Não A gente vai começar o episódio 21 agora Começar Eu quero No episódio anterior Você e os outros personagens Escolheram uma peça de teatro Lembra? Sim, escolhemos a Bela Adormecida Antes de começar o episódio Tinha uma pequena informação pra você Assim que você tiver terminado Você poderá escolher uma outra peça No seu próximo replay Legal, não? Hum Hum Eu não entendi Eu explico novamente Você vai atuar na peça Que você escolheu Durante o episódio 20 Quando tiver terminado O episódio 21 Se você fizer um replay Eu voltarei pra te propor Mudar de peça Entendeu? Ah, agora sim Então, ótimo Legal, até breve Boa peça Começar o episódio 21 Após sair do porão Onde a âmbito Tinha me trancado Eu pude participar Da audição Para a peça de teatro O senhor Boris Estava prestes a anunciar O papel que cada um faria Meu coração bate acelerado Tum, 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 tum Tum, tum Silêncio, por favor Todo mundo terá um papel Não se preocupem Ah, não deixe Esse suspense durar mais Conte pra gente Pelo amor de Deus, professor Mas antes de mais informações Eu e o professor Faraíze Pensamos que seria importante Falar um pouco mais Sobre o texto Que vocês acabaram de ensaiar Porque infelizmente Ninguém conseguiu atuar direito Poxa Poxa Alguns são mais talentosos Do que os outros É verdade Mas temos uma carga De trabalho importante Para garantir uma apresentação Boa para seus queridos pais Tá bom Mais um motivo Para não fazer essa peça ridícula Castiel Sempre sincero Silêncio Cala a boca, Castiel Senhor Boris interpretou o discurso do nariz Eu me senti um pouco ridícula Comparada ao modo que ele falava o seu texto Estão vendo? Uma voz firme e forte Para que toda sala possa ouvi-los Uma postura simples E sempre de frente ao público Para que todo mundo consiga vê-los Em todas as circunstâncias Ok E vários pequenos truques Que iremos aprender juntos Nas próximas semanas Ok Bom Agora que tudo foi dito Não vamos deixar vocês Esperarem mais tempo Pronto Meu coração acelerou de novo Senhor Ui Ih Tá lento Tá lento esse amor doce O amor doce Tá dando muito problema Amor doce Tá dando muito problema Porque eu quero saber O que aconteceu E olha só Ó só É pra deixar a gente mais nervoso É pra deixar a gente mais ansioso Pela sua peça E agora que eu tô vendo Que cortou A parte de baixo um pouquinho Deixa eu levantar aqui A tela pra vocês A obra original É um pouco longa Para o tamanho da peça Que iremos fazer Por isso decidimos cortar Algumas partes Claro que nada é definitivo Vocês podem adaptar Tudo mais tarde Dá o beijo A parte do beijo Não corta não E claro que Como precisamos de alunos Para os figurinos E os cenários Nem todo mundo terá Um papel na peça Mas sabem que todos São importantes Tá bom Não é porque vocês Não estão no palco Que a presença de vocês Será inútil Pelo contrário Glups É esse que é o barulhinho Que ela fez Vai ter a cena do beijo Curiosa Claro É a parte central Da peça Não podemos retirá-la Se vocês decidirem Me dar o papel da princesa Eu abandono a escola Meu Deus Ai meu Deus Essa peça Vai ser uma peça Ai Cala a boca Amor do Deus Pai de bugar Bom As fadas Flora, Fauna e Primavera Serão respectivamente Kim, Lee e Peggy Ai que fofa As ganharam fadas Espero que o nosso figurino Não seja Como o do desenho animado Por mim Só não quero que o meu Seja cor de rosa Ok Os papéis de rei Estevão e rei Humberto Foram atribuídos Ao Castiel E ao Lisandre Vou fazer o melhor possível E o tal do rei Tem muito texto Para falar Acho que não Perfeito então Tá ótimo Malévora será interpretada Pelo Armin E o dragão Pelo Kenting Ah, duas pessoas Para Malévora Tadinhos Muito legal Você será Eu em modo Berserk Kenting Berserk Berserk é Uuuuh Sim, legal Ah, tadinha Ele queria Um papel Bem, o papel do príncipe Vai para o Nathanielle E o da princesa Para a Ambre Hã? O quê? O Nathanielle e a Ambre Se olharam por instantes Antes de virarem a cabeça Em direção ao Do Boris Com uma cara de desgosto Nem pensar Eu não vou beijar Minha irmã Pois é O príncipe tem que ser O Castiel E ela queria Ó Ou eu posso interpretar As princesas Hum Ai Ah não Eu prefiro que seja Onde Ai eu não Prefiro que seja Onde Pois eu acho Que eu seria Perfeita Vai sonhando Calma meninas Vamos decidir o quê? Alguém se disponibiliza Para interpretar O príncipe Eu passo a minha vez Forçar duas pessoas A se beijarem Principalmente Isso não se resolve Mas isso não resolve o problema Eu não quero que o meu irmão Seja o príncipe E eu a própria protagonista Eu entendi perfeitamente bem Senhorita Ambre Eu acabei de dizer Que a Lumide fará o papel Com ou sem a cena do beijo Visto que ela parece Que isso parece te incomodar E eu ganhei o papel? O quê? Gente do céu É Natal antes da hora Mas por quê? Retirem o meu irmão Ao invés de me retirar da peça Vai vaca Vai Obrigado Muito simpático Da sua parte Cala a boca Viu Eu não sei o que eles te deram De papel O Castiel seria mil vezes melhor Não me meta nessa história Eles continuaram discutindo Sobre o papel da Ambre Durante vários minutos Ela queria ter um papel De qualquer maneira E em todas as cenas da peça Eles E em todas as cenas da peça E eles acabaram criando um Ninguém é contra A Ambre poderá O papel A Ambre poderá O papel de uma árvore Ou uma flor Assim ela poderá Se apresente em todas as cenas A Ambre no papel de uma planta É o dia mais feliz da minha vida Melhor pessoa Professor Você é a melhor pessoa Bom Agora vamos falar Sobre outros papéis Alguns já nos pediram Para não Alguns alunos Já nos pediram Para não atuar no palco Outros foram escolhidos Por nós mesmos A Rosália e o Alex Vão cuidar dos figurinos Tá bom Certo Eles bateram nas mãos Nas mãos um do outro High five Vamos lá A Violet E aí Descurando os cenários Ó Farei o melhor possível A Violet Sempre simpática Vai ser divertido Tadinha Eles são sempre tristes Os pontos Os pontos Serão a Melody E a Bia Que pontos Eu não posso esquecer O meu texto Tenho certeza que ela vai ser Aquele tipo de ponto Que só fala na besteira Ah é Quando fala no ouvido Eu sei qual é O ponto E para finalizar E para finalizar a narradora Sela Charlotte Ela irá contar tudo O que acontece aos espectadores Eu acho que não tem escolha Nem lembrava que ela existia Para falar a verdade Pronto Vocês sabem tudo agora Nós temos o necessário Para fazer uma peça perfeita Perfeita Ele é bem optimista No próximo ensaio Vocês poderão dizer Se querem alguma modificação No roteiro Vamos aproveitar também Para falar sobre a visita Dos seus pais Sempre tem alguma coisa Para poder tirar minha graça A senhorita Rosália Pediu para avisar Que ela precisa tirar A medida de todo mundo Para os figurinos Obrigado pela atenção Vocês podem ir agora Todo mundo saiu A Ambre continuou reclamando Por causa do papel Que deram a ela A Ambre Bem feito Bem feito O Kentin está aqui Ficou feliz em ganhar O papel de princesa Sim Eu estou enganada Ou ele parece Ou ele parece Ou ele parece contente E você Está feliz por ter recebido O papel de Malévola Em forma de dragão Nem tanto Eu vou ter que deixar O Nathaniel te salvar E deixá-lo ganhar de mim Tem situações melhores Do que essa É apenas uma peça De teatro Bobinho Vai dizer Cala a boca Alexa Alexa stop Alexa é o alarme Eu falei para ela Calar a boquinha dela Vai dizer isso ao meu pai Eu me pergunto Qual figurina Rosária Vai te fazer Eu espero que ela não Alexa não cala a boca Eu espero que ela não Me faça algo ridículo Você será a Malévola Em forma de dragão Com certeza Você será cheia de classe Você acha Claro vai ficar ótimo Não Eu tenho certeza Vamos lá Eu estou impaciente Para ver o que ela vai fazer Talvez algo com uma capa Uma capa Uma capa É um pouco clichê Não Ainda mais para um dragão Sim sim Bom foi só uma ideia Nada demais Eu não vou pedir para ela Nem fazer uma Tadinha Eu não vou pedir para ela Não fazer uma Eu acho que você não poderá pedir nada Ela vai fazer o que bem entender Verdade Nós estamos falando de Rosália Rosália faz o que ela quiser A Rosália faz o que ela quiser A Rosália não quer saber não E amores Olha só Eu vou encerrar esse episódio por aqui Esse daqui A gente conseguiu Esse foi o melhor episódio Melhor episódio De amor doce Até agora Porque a hambre Provou um pouquinho Do papo veneno Merecida Amores Merecida Então amores É isso Esse foi o episódio de hoje Se você gostou do episódio Dá um joinha bem grandão para mim Não deixe de se inscrever no canal E siga o canal todo dia Entra aqui no canal Todos os dias e 10 de manhã Porque vai ter sempre vídeo E a tarde também Para quando tiver vídeos extras Não perca nada 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 Que está acontecendo aqui Eu vou tentar deixar também O link do vídeo anterior Dos vídeos anteriores Aqui no box mais info Então Deem uma olhadinha E é isso amores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijo grande Amo vocês E até o próximo Tchau tchau Tchau